Olá! Hoje vamos estudar os métodos de recuperação do bambolê quando ele parece que vai cair. Geralmente ele vai cair mesmo, de qualquer jeito, principalmente no início. Nós podemos tentar mantê-lo. Então, estou fazendo meu bambolê utilizando o método básico que é, no plano sagital, da roda, fazer um movimento para frente e para trás. E aí o bambolê começa a cair. Ele está caindo e aí o que eu passo? Uma coisa que eu posso fazer é girar no mesmo sentido que ele está girando. Isso ajuda a recuperar. Outra coisa que eu posso fazer, ele está caindo e eu dou um impulso mais forte. Vindo de lado, ele está caindo e eu dou um impulso mais forte. Eventualmente não será possível. Para mostrar que isso não é nenhuma catástrofe, eu vou tentar deixar ele cair e não recuperar. Foi para a perna, foi para cá e não consegui. Ele caiu, mas o mundo não acabou. É só pegar de novo e tentar mais uma vez. Muito obrigado!